Em Provérbios capítulo 15, lá no versículo 14 está escrito Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância Nós vamos agora aqui nos preparar para a nossa oração da manhã de hoje E vamos orar para que Deus te dê o Espírito de Sabedoria É, isso é um dom de Deus, o dom do Espírito Santo Então vamos orar para que você saiba tomar decisões Saiba como resolver os problemas Saiba como proceder diante das lutas e das dificuldades Você já pode ir escrevendo, inclusive aqui, os seus pedidos de oração para o dia de hoje O que você está precisando que Deus faça na sua vida Pode ir escrevendo aqui nos comentários, também pode escrever o nome dos seus familiares A aqueles que estão precisando de oração Aproveite se você não é um inscrito, não é uma inscrita Se inscreve agora aqui no canal Clica no botão abaixo do vídeo inscrever-se Acione também o sininho Todas as notificações Para que você seja avisada ou avisado Quando estivermos aqui orando E para mostrar a sua gratidão Você dá o seu like Clicando na mãozinha aqui no joinha E depois você compartilha essa oração Porque muitas pessoas estão precisando de oração E você pode compartilhar ela lá no WhatsApp Lá nos grupos que você participa no WhatsApp Nas comunidades Você pode também colocar lá no status do WhatsApp Também pode compartilhar no Facebook No Instagram No Telegram Ou em qualquer outra mídia social Vamos orar então? Fica comigo até o final Senhor nosso Deus e nosso Pai Aqui estamos unindo a nossa fé No santo e poderoso nome de Jesus Para a nossa oração da manhã de hoje E comigo está essa pessoa Que todos os dias tem orado E tem buscado no Senhor A bênção para a sua vida A tua palavra fala Que nós devemos buscar a sabedoria Devemos todos os dias buscar aprender Se tivermos sabedoria Com certeza Teremos uma vida melhor Uma vida mais tranquila Uma vida mais abençoada E eu oro justamente Para que o Senhor venha nesse dia Venha encher o coração Dessa pessoa com sabedoria Venha dar sabedoria Para essa mãe Para esse pai Que tem tido tantas lutas Com o seu filho Venha dar sabedoria Para essa esposa Ou para esse marido Que as lutas tem sido No seu casamento Venha dar sabedoria Para a vida financeira Para esse Que deseja prosperar Que deseja Ter uma vida abençoada Coloca as tuas mãos Meu pai Nós te pedimos Nessa manhã Sabedoria Dê sabedoria Para todos Que tem orado Comigo aqui Diariamente Que tem buscado O Senhor De todo o coração Eu apresento Aqui ao Senhor Todos os pedidos De oração Aqui estão pedidos De oração Aqui estão Nomes De familiares De conhecidos Que estão precisando De ajuda Então visita cada um E abençoa com o teu poder Abençoa Senhor Todos os dizimistas Abrindo as janelas dos céus E derramando as bênçãos Sem medidas Que o Senhor promete Na tua palavra Abençoa também Todos os sustentadores Da obra de Deus Que nos ajudam Aqui todos os dias Compartilhando As orações Do canal Eu peço Em especial Por essa pessoa Que no dia de hoje Está completando Mais um ano de vida Está fazendo aniversário Meu Deus Abençoa a vida dela Abençoa de uma forma grande De uma forma maravilhosa Dê muitos anos De vida para ela Dê muita força Dê muita saúde E traga alegria Para o coração Dessa pessoa Senhor Jesus Coloca as mãos Então Na vida de todos Que estão aqui comigo Essa pessoa Que vai sair agora Ou já saiu E essa pessoa Que fica em casa Que a tua benção Esteja sobre a vida Dessa pessoa E que tudo Venha a correr bem Que tudo Venha a dar certo Nesse dia Em nome do Senhor Jesus Nós Terminamos aqui A nossa oração Orando Todos juntos A oração Do Pai Nosso Pai Nosso Que estás nos céus Santificado Seja o teu nome Venha o teu reino Faça-se a tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Dá-nos hoje Perdoa-nos As nossas dívidas Assim como nós Temos perdoado Aos nossos devedores E não nos deixes Cair em tentação Mas Livra-nos do mal Pois teu é o reino O poder E a glória Para sempre Amém Agora respira fundo E diga Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Muito bem Acabamos de orar E de colocar Esse dia Nas mãos Do Senhor Jesus O que que você Deve fazer agora? Primeiramente Compartilhe Essa oração Pegue essa oração Agora E manda ela Para todos Aqueles Que você conhece Compartilha Lá no WhatsApp Nos grupos Coloca no status Posta no Facebook Compartilha Coloca lá no Instagram Compartilha no Telegram Compartilha essa oração Você não é um inscrito? Ainda não se inscreveu? Clica agora no botão Aqui abaixo do vídeo Inscrever-se Não sai daqui Sem se inscrever Acione o sininho Porque ele é para avisar você Quando estivermos aqui Orando E para mostrar A sua gratidão Dá o seu like Isso mesmo Dá o seu like Agora Clica na mãozinha Aqui No joinha Esse amigo Pastor José Carlos Eu fico por aqui Eu fico por aqui Mas Teremos mais orações Hoje ainda Aqui no canal E fica aparecendo aqui Agora no final Mais orações especiais Para Deus Abençoar A sua vida Fique com Deus Tenha um Excelente Dia A sua vida